Música Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça sedia lançamento do livro Tratado de Arbitragem. Uma obra dividida em duas partes. O livro Tratado de Arbitragem abrange 42 capítulos escritos por grandes nomes da arbitragem brasileira. Na parte geral, uma introdução ao Instituto, passando por estudos realizados em âmbito internacional, princípios aplicáveis, convenção de arbitragem, além do Estatuto Jurídico dos Árbitros, da sentença arbitral, suas consequências e forma de impugnação. Já a parte especial é dedicada à arbitragem em contextos específicos, envolvendo a administração pública no âmbito do direito da insolvência, do tributário, dos seguros e do imobiliário. Ainda na parte especial do livro, o leitor vai conhecer a questão da arbitragem nos setores de energia elétrica, construção, óleo e gás, mercado de capitais, agronegócio e propriedade intelectual. A obra contou com a participação de 64 coautores. O livro conta ainda com homenagem do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e de Luísa Sanseverino, advogada e filha do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, um dos autores da obra, que faleceu em abril de 2023. O meu pai foi o coautor da obra e essa foi uma das... foi na verdade a última obra que ele escreveu antes do falecimento, então foi a última obra doutrinária dele. E ele certamente ficou muito feliz em poder contribuir, ele sempre foi uma pessoa que fez muita questão de compartilhar o genuíno conhecimento que ele tinha e passar para todos toda essa virtude dele e ele pôde transmitir um pouquinho nessa obra. Ele não pôde comparecer em vida, mas certamente está aqui entre nós, nesse lugar, né, enfim, que foi casa e morada para ele por tantos anos e onde ele foi muito feliz. É um guia importante de auxílio a todos que se dedicam à arbitragem, sejam eles magistrados ou advogados ou árbitros, com certeza o trabalho vai ter uma grande relevância. É um trabalho também que marca uma homenagem ao ministro Paulo Tárcio Sanseverino, que foi um dos mais destacados magistrados aqui do STJ e um grande defensor da arbitragem, deixou muitos votos importantes sobre a arbitragem. O evento foi prestigiado por autoridades profissionais da magistratura, advocacia e acadêmicos. Os coordenadores do livro frisaram a contribuição que a obra traz para a comunidade jurídica. A ideia da obra é passar uma trajetória e um panorama sobre tudo o que é o direito arbitral, sobre o que é o advogado, o que um árbitro, o que um magistrado precisa saber para saber lidar com a arbitragem. O leitor vai encontrar não só um tratado, mas um curso de arbitragem. Uma obra que fazia falta no mercado brasileiro.